Não, fez tudo sozinho, 5 nados na arena Senhoras e senhores, hoje nós temos uma das batalhas mais perigosas e arriscadas da nossa coleção de Infinity Nado De um lado nós temos o Relish Ghost pesando 143 gramas, ainda por cima com a habilidade de se dividir E do outro lado nós temos o Double Dragon de Infinity Nado Sword Um nado raríssimo de se obter aqui no Brasil que também consegue se dividir Que estará sentindo a fúria desse pesadíssimo Relish Ghost com seu peso imenso E aí no combate de hoje, onde a gente tem 3 nados que podem sair aqui do Relish Ghost Mais outros 2 aqui do Double Dragon, será que a gente vai conseguir aguentar a fúria de 5 nados? Será que meu Double Dragon vai quebrar com esse negócio imenso? Bora descobrir Preciso vai fogo? Meu Deus, lá vai o Relish Ghost E agora lá vem, ó, Double Dragon, meus amigos Chegou mais uma quarta-feira de Infinity Nado, nós temos Split contra Split Já vem a colisão, soltou já a parte de cima Já foi feita a divisão por aqui, as coisas estão um pouco mais justas pro Double Dragon Deixa eu ver se eu consigo ativar a divisão dele por aqui Ixi, foi lá pra fora Double Dragon agora, são dois corpos contra um Raspa um pouco no chão, quem é que vai vencer essa luta aqui? Double Dragon inteiro levando essa E 3x1 vai fogo, lá vamos nós galera E vocês vão perceber que eu sempre vou lançar o Relish Ghost primeiro Porque ele é muito mais pesado Nós temos aqui os nossos nados mais pesados da nossa coleção Disword Double Dragon pesa 100 Relish Ghost pesa 143 E como ele tem 40 a mais É por isso que esse monstro da terceira geração sempre vai entrar primeiro Agora tá todo mundo intacto O Relish Ghost não tá atingindo ali os pontos que separam Double Dragon um do outro E em pura matéria de nado sólido Quem é que sobrevive? O que agora atingiu Dividiu o adversário, levou a vitória E 3x1 vai fogo E o que faz o combate de olhos ser tão ajustado É justamente isso Devido a essa diferença tão grande Eita, entre os pesos Que eu tenho aí esse risco Já pensou? Eita, 5 nados Se esse monstro imenso Sobreviveu aqui a metade debaixo do Double Dragon Não acaba quebrando essa parte de cima 3x1 vai de rip Quarta rodada, eita E já se jogou sozinho Então fica mais fácil aqui Pro Double Dragon lutar, gente Nós temos aqui o nado do Temperance Nós temos o nado do Lindon Fan Metadinhas ali batalhando Quantas vidas sobram, ó Agora sim Foram vitórias das duas sobrevivendo aqui Do Lindon Fan Preciso um let it rip Round 5, galera Entrou o estado feito Entrou o Double Dragon Vamos ver, vou ativar aqui a divisão Fez tudo sozinho 5 nados na arena Ativados naturalmente Não precisou nem da minha cremalheira, gente Atenção A base gigante batalhando por ali Ô meu Deus Vem, tira daqui Meu Deus Olha só Double Dragon conseguindo sobreviver Esse Golias 3x1 vai em fogo Round 6, galera Meu Deus do céu Lá vamos nós Vem a colisão Eu tô utilizando inclusive a espada avançada Em vez de espada split Porque é mais prático de fazer o lançamento Eu não fico com a bainha na minha mão Vamos lá Agora tá todo mundo intacto Ainda ninguém disparou um ao contra o outro Vamos ver Eu vou utilizar aqui a cremalheira Pra forçar a divisão Opa, passa aí Double Dragon Vamos outra vez Meu Deus Isso que é doado desse gancho Eu posso ficar puxando A arena junto Eu tô falando pra vocês A divisão do Shadow Strike é um pouco difícil 3x1 vai em fogo Round 7 Shadow Strike na arena Vamos lá Double Dragon Entrou também Facilita um pouco pro Double Dragon O fato que ele tem um rolamento na ponta, né Então cada um aqui tem suas fraquezas Tem suas forças 143 gramas contra 90 Mas um tem rolamento E o outro não Agora estão todos sólidos Ninguém divide um ao outro Nem a parte de cima Nem a de baixo Pelo menos o mecanismo de ativação do Double Dragon É bem mais prático Que do Shadow Strike Agora o Grandalhão vai querer se vingar Jogou os dragões no chão 3x1 vai em fogo Round 8, galera Atenção Dessa vez Eu vou utilizar aqui O que tem a bainha Revolvegal Vamos lá Eita Que o primeiro impacto já dividiu Agora os dois Vão batalhando Shadow Strike se vinga nesse oitavo round Torre inteira Esmagou os dois 3x1 vai em fogo Round 9 Vamos lá Agora trazendo aqui da outra espada Lá vai ele Meu Deus Gente, é muito grande esse negócio Torre imensa Muito inclinado Double Dragon queria atingir a Switch Tirou dois nados de uma só vez Tá muito inclinado Mas mesmo assim Vitória da base Do Shadow Strike 3x1 vai em fogo Round 10 Olha só Lá vamos nós Entrou aqui Double Dragon Tirou a parte de cima Dividiu Agora tá dois nados E uma muniçãozinha ali embaixo Parece o Bullet De... Opa! De vender de Burst GT Deu pra realizar a divisão Double Dragon tá inteira Base de baixo Tá querendo perseguir E tá lutando contra si mesmo Shadow Strike acabou se auto destruindo E nesse round final É vitória do Double Dragon Galera, que bom mesmo Que o peso imenso aqui do Shadow Strike Não quebrou meu Double Dragon Esse peso imenso Se batesse aqui em cima Com certeza ia ser fatal Mas a mente não deixou de ter danos Olha o tanta mais de tinta Que o Shadow Strike Já raspou do meu Double Dragon Ele já tinha perdido Lógico nas outras lutas normais Mas hoje ele perdeu mais um monte Comenta aqui embaixo Qual desses splits Que você gosta mais É o Double Dragon De Infinity Nado Sword É o Shadow Strike De Infinity Nado Da terceira geração E se você não conhece os unboxings deles Pois dê uma olhada aqui do lado Meus amigos Sem dúvida Aqui neste canal A gente fala de Peão de Batalha E Infinity Nado Faz tão parte disso Quanto o Beyblade Não deixem de se inscrever E até a próxima